O Bolo de Açúcar Mascavo Carlos, sabe assim? Fica tranquilo. Casamento jovem, pra cima, feliz. Muito bom. Só um minutinho que tá tocando no meu celular. Só um minuto. Vou atender rapidinho. Oi. Oi, meu querido. Tá tudo certo pra hoje sim. Claro, tá animado? Os brigadeiros já chegaram, o cajuzinho também já tá lá. Fica tranquilo. A decoração tá montada desde ontem. Você imagina, você não me conhece? Não, mas peraí. O quê? O que você quer? Não, não entendi. Como assim? Ah, não. Não, você tá de sacanagem. Isso eu não faço. Eu não faço. Olha, já fiz de tudo por você, mas isso é sacanagem. Eu não trabalho com esse tipo de gente. Eu não trabalho com o travesti. Aí você me quebra. Aí você me coloca em jogo. Não, o menor problema é que o traveco, mas é que eu não trabalho com eles, eu não tenho nenhum contato deles. Por que que tantos jogadores tentaram em travesti? Não, porque você não é o primeiro não, hein? Não, agora você me pergunta, por que todo jogador tentaram em traveco? Isso eu não entendo, sinceramente eu não entendo. Não, porque uma bola é legal, tá? Tudo bem. O problema é quando vocês querem duas. É só você me explicar. Não, 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 não consigo entender. Agora você me explica, por favor, qual é a satara que vocês têm. Se você me explicar, eu garanto que eu consigo duas travecos por você. Com desconto de 10%. Não, três não. Três aí você me quebra de fato. Na última festa que eu organizei que tinha três travecos, olha, deu uma confusão, menino que eu nem te conto. Sorte que eu tenho uns contatos lá no governo, né? Vamos fazer o seguinte, eu consigo duas e a gente fica aqui na nossa. E deixa eu desligar aqui que eu tenho que até voltar ali pro casal que tá querendo um bolo. Não, duas e com aquele descontinho especial de 10% que eu faço pra você sem prevista. Não, porque você sabe que traveco é a gíria pra mulher com trolha, né? Você tá sabendo, né? Ué, como é que eu vou saber, Adriano? Com você agora eu tenho que perguntar tudo, né? Da última vez eu tive que jogar 500 caixas de Danone fora. Como é que alguém em sã consciência vai imaginar que você chama Danone de cerveja? Tá bom, que seja, que seja então. Tá certo, meu querido, tá certo. Eu tenho contato de dois travecos muito discretos. Fica tranquilo, que isso? São discretíssimos. Eu garanto pra você que eles são tranquilos, eles não abrem a boca. É claro que eles abrem a boca, né, Adriano? Mas não pra imprensa. Não, tô esquecendo de nada, não. Tá, tá tudo anotado, claro, ó. Os brigadeiros, cajuzinhos, Danone, a torta alemã e os travecos. Então, não esqueci de nada, como você pode, né, observar. Ah, não? Isso é sério mesmo, Adriano? Ah, não, ah, não, não. Ah, não é no trabalho. Não tem como, não, ah, não, não tem como. Anão, você me quebra. Anão, eu não faço. Eu trabalho com isso há anos, nunca ninguém pediu anão pra mim. Agora, só falta você me falar que você quer um anão chamado Dunga, né? Aí você tá fazendo uma pegadinha comigo, de fato. Não, Adriano, anão, não. Você tá brincando com o meu trabalho. Não, você passou de todos os limites agora, Adriano. Passou de todos os limites, eu não aguento mais. Adriano, você já tá doidão, não tá? Olha só, você já não tinha que estar no treino? Eu acho que você tá doidão, olha a sua voz. Tá certo, eu consigo um anão e eu consigo um jumento pra você. O anão vai sair caro, hein, que eu vou ter que usar aquele meu contato lá do Circo de Soleil. O anão é tranquilo, o anão tá pra tudo. Então, o anão e o jumento tá confirmado já na festa. O problema agora é que você vai ter convidado, né? Isso que eu quero ver. Você tá colocando essas bizarrices no convite, Adriano? Não, porque senão vai ser a festa Kinder Ovo do ano, né? A pessoa chega lá e tem uma surpresa. Eu tenho um infarto, sinceramente. Como é que pode? Priscila ou Fanny? Deixa eu levar um palhaço. Você só quer as bizarrices. Um mágico, de repente, pra dar uma quebrada, uma amenizada. Você só quer as coisas trash, cara. Tá bom, eu levo a porra do anão. Eu levo a porra do anão, já falei. Agora eu vou te falar uma coisa, você tá doente. Você tá doente, Adriano, vai se tratar. Porque você tá pagando uma fortuna pra estar num lugar onde as pessoas pagariam pra não estar. Desculpa, gente, porque esse meu telefone, ele não para. Mas vamos lá, o que vocês vão querer é o de três camadas mesmo de maçúcar mascavo, não é isso? Olha aqui, eu tô falando, olha o telefone de novo tocando. Alô? Sim, Joaquim Tavares. Bodas, 15 anos, aniversários, casamentos, sarais universitários e bar mitiva. Baile funk eu não faço, meu querido. Não, baile funk eu não faço. Eu só faço festa bem frequentada. Quem é que vai estar nessa festa? Wagner quem? Você jura por Deus, Mário? Juro. Ah, tá bom. Então você jura pelo Chapolin e pelo Seu Madruga juntos, Mário? Tchau, gente. Tchau. 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 Obrigado.